Música Ufa! Por que será que o Ken ainda não ligou? Hã? Ken? Ah, Stacy! Claro, cheguei aqui às seis! Será que ele se esqueceu do meu aniversário? Hum, meu vestido favorito! Ah, devem ser os convidados! Estou indo! Steve! Stacy! Oi! Feliz? Aniversário! Obrigada! Fiquem à vontade! Elas são para você! Hum, minhas favoritas! Ah, tomara que seja o Ken! Barbie! Parabéns! Ai, obrigada pessoal! Sentem-se! Quem quer dançar? Trouxe a música! Eu já volto! Atenta o telefone! Este número está impossibilitado de receber chamadas! Barbie! Estamos todos esperando por você! Ah, tudo bem! Estou indo! Vamos dançar? Adoraria! Querida, sou eu! O que está acontecendo aqui? Ken! Afaste-se da minha garota! Ah, a gente só estava dançando! Eu vi o que vocês estavam fazendo! O que você fez? Parem! Você está bem, Steven? Minha cabeça está doendo! Pobrezinho! Afaste-se dela! Ei, ei, ei! Ken! Acalme-se! Deixe-me em paz! Você vai ver! Você acabou com o meu aniversário! Como pude esquecer! Barbie! Não chore! Não chore! Não chore! Barbie! Me perdoa! Vai embora daqui! Não quero saber de você! Ah!